Olá pessoal, bem-vindo às nossas vídeo-aulas da nossa revista Ensino e Informação. Sempre lembrando que nós temos um site aqui, www.sineinformação.com. Hoje, dentro da área de álgebra linear, nós vamos resolver um exercício sobre transformações lineares. O exercício é o seguinte, encontre a matriz da transformação linear na base E1, E2. E1 é o vetor de coordenada 1, 0. E2 é o vetor de coordenada 0, 1. Então é uma base de R2. Por quê? Porque a nossa transformação linear é de R2 em R3. Ela vai pegar um vetor, nossa transformação linear T, aplicada a um vetor que tem coordenada XY, vai levar a um vetor que tem três coordenadas aqui em R3, da seguinte forma. A primeira coordenada do vetor em R3 vai ser X, a segunda coordenada vai ser X mais Y, e a terceira coordenada vai ser 2X menos Y. Vamos encontrar então essa matriz dessa transformação linear. É muito importante a gente salientar que para fazer um exercício a gente tem que se embasar em algum princípio, com o teorema. E aqui para encontrar a matriz da transformação linear, DR2 e DR3, a gente tem que se apegar a um teorema que diz que aqui o contradomínio, nós vamos ter a imagem da função T vai ser gerada por vetores T aplicado aos elementos da base. Tá ok? Então, nós vamos pegar então T aplicado a E1, tá certo? E T aplicado a E2, certo? Vamos colocar aqui. Esses dois vetores aqui, na verdade, então, eles vão gerar, gera, gera, geram, né? A imagem, a imagem, imagem, de T, tá certo? A imagem de T aqui em R2. Então, aplicando o T em E1, T aplicado em E1. O E1, para nós, isso aqui é a nossa base canônica. Base canônica. Canônica de DR2. Ok? A base canônica. Aquela base... A base... A usual, né? Existem outras bases que não sejam a constituição do vetor 1, 0, 0, 1. Tá ok? Então, esses vetores aqui são unitários, tá? Porque tem norma 1. E são ortogonais. Tá ok? Então, por isso ela é chamada base canônica, base ortonormal. Bom, ter aplicado ao vetor 1, 0, vai me dar como vetor o quê? Aonde X é 1, tá certo? E Y é 0. Eu vou substituir ali. Então, vai me dar o vetor que tem coordenadas 1, 1 mais 0, 1, e 2 vezes 1, menos 0, 2. Tá ok? Então, esse aqui é o primeiro elemento que vai estar na base, que vai gerar a imagem da minha transformação linear T. Agora aqui, T de 2, é o T de 0, 1. O que é T de 0, 1? Agora aqui, X é 0, Y é 1. Então, aqui dá 0. Aqui é 0 mais 1, dá 1. Tá certo? E aqui, 0 menos 1, menos 1. Tá ok? Então, esses dois vetores que estão aqui, ó, vão formar uma base, base de R3. Tá certo? Eu tô levando uma base na outra base. Tá ok? Então, o que nós vamos fazer com esses dois vetores aí? Note que esses dois vetores, do jeito que estão aí, eles formam pra nós uma matriz aqui, ó. Tá certo? Então, nós vamos desperdiçar espaço no quadro, porque nós temos aqui uma matriz. Matriz o quê? Duas linhas, duas linhas por três colunas. Tá certo? É de se esperar. Depois a gente vai ver o porquê que tem que ser 2 por 3. Então, se a transformação linear é de R2 em R3, tá certo? A nossa matriz, nós vamos ver. Por enquanto, aqui nós temos uma matriz 2 por 3. Agora, nós vamos pegar aqui a matriz de T, matriz de T, como sendo a transposta dessa matriz ali. Eu vou chamar essa matriz aqui para a matriz A. Então, vai ser A transposta. Vamos apagar a parte de cima aqui, porque não precisamos mais. Então, vamos chamar a matriz de T, matriz de T. Tá ok? Então, nossa matriz de T vai ser o quê? A transposta dessa matriz. Então, o que é linha vai se transformar em coluna. Então, 1, 1, 2, 1, 1 e 2. O que é linha? Coluna. 0, 1 e menos 1. Então, essa aqui é a nossa matriz da nossa transformação linear na base E1, E2 de R2. Vamos nos certificar de que essa matriz realmente é a matriz da transformação linear. Agora, vamos nos certificar de que realmente essa matriz que está aqui, chamada matriz de T. Vamos até escrever melhor aqui. Uma maneira mais grossa. Matriz. Matriz de T. Tá certo? Que é uma matriz, então, agora, olha, como a nossa transformação é uma transformação linear de R2 em R3, a nossa matriz é 3 por 2. Tá certo? É a transposta daquela matriz que tinha os vetores ali, T1, Td1, Td2. Então, vamos pegar a nossa matriz. 1, 0, 1, 1 e 2 e menos 1. Vamos aplicar essa matriz a um vetor de R2. Certo? Então, aqui é uma matriz 3 por 2. Nós vamos aplicar a uma matriz 2 por 1. Tá certo? 2 por 1. Então, o que se espera aqui é uma matriz 3 por 1. Um vetor. Tá? Então, eu estou pegando um vetor, estou levando um vetor. Aqui vai ter que ter três coordenadas. Uma, duas, três. Então, aqui, 3 por 1. Posso fazer o produto? Posso. Posso fazer o produto porque o número de linhas aqui, de colunas, é igual ao número de linhas aqui. Tá? Então, produto da linha e produto da coluna. 1 vezes x, x, mais 0, y, x. Então, tá ali. 1 vezes x, mais 1 vezes y, x, mais y. Nossa segunda coordenada do vetor em R3, aqui. 2 vezes x, menos y. 2x, menos y. Acabou. Então, temos aí a nossa transformação linear, realmente, né? Com a nossa matriz, que é essa aqui, ó. Matriz, vamos colocar bem claro aqui. Matriz, matriz de T, na base, vamos colocar aqui B, E1, E2, de R2. Onde o E1, para nós, é um zero, tá? E o E2, é igual a zero, um, tá? O importante de salientar é que vocês nunca podem esquecer de que nós temos que sempre fixar uma base aqui, tá certo? Por isso que eu reforcei no final aqui, lembrar que nós temos uma base. Se eu mudar a minha base, os meus vetores na imagem vão mudar também.